Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos lá. Vou fazer um vídeo aqui, que eu já fiz um vídeo antigamente desse SSD, não desse modelo, de um antigo, mas agora eu vou falar desse aqui, que tá totalmente diferente, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o Reaper C. O vídeo que eu fiz anterior é o Reaper normal. Então teve a versão Reaper A, B e agora o C, tá? Esse Reaper C aqui, pra quem não sabe, ele é da Pichal, tá? Ó, é da Mancer, né? Que é uma marca da Pichal. É o Mancer Reaper C, tá? Isso aqui é de 1TB, tá? Então o que a Pichal mudou nesse SSD que ficou melhor, tá? A Pichal fez uma parceria com a ASUS. Então ela seguiu recomendações da ASUS pra fazer um SSD como se fosse a ASUS, tá? Então esse SSD aqui sim, esse aqui, além dele ter garantia, tá? Tem garantia de um ano, né? Ele tem um TBW grande, tá? Por exemplo, esse aqui é de 1TB, o TBW dele é de 1TB, ou seja, gravar mil vezes o que tem dentro dele, tá? Porque de valor, de preço, ele é um SSD que se compara com o Samsung, com o Crucial, tá? Com o WD Blue, o WD Red, tá? Ele se compara com SSDs de marca mesmo, tá? Então assim, a Pichal, ela mudou bastante coisa, tá? Ela até tem as taxas, tá vendo? Ele é 420, 480, né? De leitura e 450 de escrita, tá? Mas o padrão dele modificou, a qualidade dele melhorou, e muito, tá? Então assim, se vocês forem comprar e tiver escrito Reaper, não compre. Agora se tiver escrito Reaper C, aí pode comprar. Inclusive, esse SSD foi comprado com o meu fornecedor também, o Renato Dourado, da Companhia dos PCs, ou Cia PCs, que tem um valor assim, fantástico. Pra vocês terem uma ideia, esse SSD aqui, com a entrega, entrega de motoboy rápida, entrega em 30 minutos, tá? O valor total dele foi de 440 reais. Enfim, então assim, vale-se a pena e muito, tá? Vale-se a pena e muito esse SSD, tá? E essa versão aqui, ela está confiável. Essa versão aqui, ela é confiável, tá? Agora, as outras versões, o Reaper, Reaper A e B? Não, mas o Reaper C sim, tá? Então somente pra demonstrar aí, pra falar com vocês, tá? Sobre a mudança que eu tinha feito um vídeo falando do Reaper, tá? Então esse aqui, ele não tá com qualidade chinesa, ele já tá com qualidade japonesa, tá? Então isso muda muito a qualidade e o desempenho de um SSD, SSD SATA. Beleza, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo e um abraço. pessoal, só vou complementar pra vocês, tá? Então a caixa fala o que? 480 megabyte, né? Só que olha o teste aqui, ó. 540 megabyte de leitura, tá? Ou seja, é padrão Samsung, padrão crucial, padrão Corsair, tá? Então o SSD feito com tecnologia japonesa, que tem a ASUS envolvida, é outra história, tá? A prova aí, ó, do Manser, Reaper C, em parceria com a ASUS, pegando os seus quadros 542 megabyte por segundo.